Por exemplo, eu tenho duas pessoas só hoje. E parece muito, mas é pouco, né, Fabinho? Principalmente em áreas que a gente não transita muito bem. Esporte, para mim, é difícil, sabe? Tem muito jogador que quer cobrar cachê. Tem muito gringo que é difícil. Porque eu queria entrevistar os caras lá. Como que a gente chega no Dave Grohl? Pois é, cara. Como a gente chega no Bonovox? Sabe essas coisas? Então, assim, eu perco tempo indo atrás dessas pessoas também. Eu mando uns salves assim, meio doido também. Eu também. Eu vou no Google Tradutor. Não, e foda que, assim, agora eu já aprendi. Mas os primeiros salves do nada que eu mandava assim, eu mandava, tipo... No Twitter ou no... Não, no Instagram. Mandava um salve do cara no Instagram lá, só ficava... E aí, cara, não sei o quê. E aí envia. Puta, só dá para mandar uma mensagem. Não, mas eu chamo também na postagem dele, porque aí a galera vê e, às vezes, o cara não vê na DM. Principalmente quando ele não te segue. Se ele não te segue, vai ficar perdido lá. Se você manda no último post ou alguma coisa, ó, querendo conversar com você e tal. Aí os caras falam, ó, dá atenção aqui e tal. Aí o cara vai te responder. Mas mesmo assim, às vezes, também, o cara não toma conta das redes sociais dele. Pô, eu mandei para quem, cara? Mas eu me humilho, viu? Eu me humilho. Pô, o Humberto Gessen... Quanto tempo eu estou me humilhando? O Humberto Gessen é o meu sonho, cara. Desde o começo. Sou fã do Engenheiro do Havaí. Eu não consigo trazer o cara, velho. Porque ele não vai em nenhum lugar. Falei com o amigo pessoal dele. Falei, Vilela, estou falando com ele. Acho que vai rolar. Falei, não, ele não vai. Assim, não vai. Ah, tem uns caras também que eu sei que não vêm, sabe? É tipo o Cazé. Mas vai vir, vai vir. O Cazé eu sei que não vêm. Já desencanei, assim. Eu nem falo sobre isso com ele. Ele não vai mesmo? Quando a gente conversa, fala de outra coisa, tá ligado? Ele não vai? Eu já entendi. Nem não pode ir para? Não sei. Porque ele está mais próximo dos caras agora. Se for, se for, vai ser um fato novo. Porque até agora o papo era, puta, cara, não quero sair de casa. Eu entendo, eu não fico encheu de saco, não. Mas é, puta, se perna, queria ser maneiro de te trocar. E ele e vários outros caras. E tem muita gente que a gente está muito atrás há muito tempo que eu tenho certeza que não chega nem no cara. Tem esse cara, cara. Já rolou. A assessoria fala, ele não está interessado. Aí todo mundo fica me enchendo o saco, marcando esse cara, me marcando. Eu falo, meu, a gente está tentando. As pessoas são os mais velhos normalmente. A assessoria não entende o que é podcast e nem deixa passar para outro nível. Aí eu fico tentando achar uma ponte de alguém que conhece ele. Fala pessoalmente para ele, explica para ele, porque senão o cara nunca vai saber, cara. E o assessor, já que a gente está falando disso... O assessor é a pessoa mais chata do mundo. Então, eu posso falar, né? Vou jogar na roda aqui. E o assessor, Vilhela e Fabi? Que fala, não fale sobre tal coisa... Não, isso daí eu ignoro. Quando ele fala assim, ó. Ah, legal esse... Pô, vamos fazer assim, enrolar esse programa aí. Mas leva esse cara aqui. Porra, cara. Então, não vai enrolar, mané. Não temos chocolate aqui, mas tem esse pacote de merda aí. Chocolate mesmo? Não, tem o chocolate. Ah, não, tem o chocolate. Daqui a pouco. Ele chega daqui a pouco. Mas vai comendo esse pacote de merda aqui, porque aí depois você pode comer o chocolate. Ele falou, não quero esse pacote. Cara, isso não faz nem sentido. Eu não vou ser, cara. Você aí, ó. Você que é fã do Vilhela, querido Inteligência Limitada, artista geralmente, né? Ou, sei lá. Putz, o cara do Flor nunca me chama. Eu chamo, irmão. O teu assessor que não deixa chegar, viu? Sertanejos, artistas em geral. Às vezes você nem sabe, porque esse assessor... Às vezes você nem sabe. Esse assessor tem outros caras que ele tem interesse que são menos conhecidos. E ele tem uma coisa valiosa na mão. Que é moeda de troca. E esse cara não tá sabendo. Como já fizeram isso comigo no passado. Já encontrei uns três caras que falaram isso pra nós aqui. E aí tu fica fodido. Porque, puta, o que acontece aqui em geral é não chego nesses caras. Tipo, eu não vou trazer um maluco que eu não quero trazer aqui. Não tem essa porra. A assessora atrapalha num nível de, assim... Não chega pra mim, né? Chega pra Fabinho. Olha, o assessor falou que... A filha do Silvio Santos. Ela não fala no Silvio Santos. Respeito. Beleza. Não fala no Silvio Santos. Chega lá. Oi, tudo bem. Primeira coisa. Meu pai não sei o que... Aí eu olho pra assessora e falo... Ela faz. Tipo, não é um pedido dela. É a assessora que tem tanto medo que ela fica colocando limite. Às vezes a pessoa nem falou com ela. Certeza que não foi a entrevistada. Total, porra. Foi ela falar assim... Ai, não. Eu vou já falar pra ele não falar. Por isso que eu ignoro. Assim, eu... Vamos lá. Se eu quero falar... Tem um assunto aí. Vamos falar... Se eu queria falar com o Silvio Santos e com a Patrícia, por exemplo. É... O sequestro. Sobre o sequestro, por exemplo. Vamos dar uma rodeada ali. Se ela falar, falou, mano. É, e eu tô... E você sente, né? Você começa a falar assim... Você vê que a pessoa desvia um pouco. Você fala... Cara, você vai pro seu assunto. Isso. Você não é inconveniente, cara. Isso acontece muito, assim. De eu falar... Pô, é um assunto sensível, por exemplo. Entrevistei a mãe da Nardone. Que aconteceu aquela tragédia e tal. E, cara, foi um dos episódios mais difíceis pra mim. Falei... Como que eu vou tocar nesse assunto? Que é um assunto que vai ser tocado. Ela veio pra falar disso também. Só que eu não posso começar falando isso. Então você vai conversando. Vai conversando. Pra tu também é o bate mais difícil. Tem uma hora que ela fala da filha. Que ela fala da saudade. E você fala... Pô, então... Como foi pra você naquele dia? Aí ela começa. É diferente de você falar... Oi, tudo bom? E... Pô, que legal. Eu comendo jujuba. Cara, tua filha morreu, né? O papo nem começou, sabe? É isso que eu te falo que é uma arte. Porque você tem que ter uma sensibilidade grande pra... Ou nem tocar nesse assunto. Se você sente que não é a hora de tocar, você não vai tocar. Como o Whindersson, quando foi lá, ele tinha acabado de ser... A mulher dele tava grávida e tinha separado das Issa Sonsa. E todo mundo no chat. E depois falou... Como você não pergunta sobre Issa Sonsa? Cara, eu tenho noção, velho. O cara tá com um filho na barriga da mulher dele. Como que eu vou falar da ex-mulher, cara? Não tem espaço. Eu sei que você quer saber. Mas eu não tenho isso aí, cara. O cara é meu brother. Ele nem pediu. Eu nem perguntei. Porque eu não vou falar, cara. Eu não vou falar. Porque, cara, imagina. Cara, eu acho que... Tinha acabado de saber que ia ser pai. Tava felizão. Outra vibe. Outra vibe. E os Issa Sons, hein? Cara, o que tem a ver, velho? Aí você vê uns cortes dele, das pessoas perguntando. Você vê que ele quer desviar da parada. E a pessoa insistindo, insistindo, insistindo. Aí fala, olha aí. Cara, você vê que a pessoa dá uma resposta educada desviando. E aí, você vai e insiste. E você vai e insiste. É diferente de um trabalho do Cabrini, quando está entrevistando um assassino. E ele tem que perguntar aquilo. Se o cara lá, ele tem que insistir, não sei o quê. É diferente do trabalho, quando a gente está entrevistando o candidato a uma prefeitura. A gente tem um modo diferente de quando a gente entrevista qualquer pessoa. Ou quando esse candidato vem, quando ele não está concorrendo a nada. Você tem que ser um pouco mais insensivo. Você tem que fazer algumas perguntas. E ele sabe que ele vai ter que responder. É diferente, cara. Agora, uma troca de ideia assim, entre um cara que... Porra, vamos falar do que ele quer falar. Vou levantar a bola. Vou ser super simpático. É isso mesmo. Isso não é concordar. O cara fala, eu acredito que Lúcifer é uma parada legal. E eu faço sacrifício de Doritos com ketchup. E eu falo, cara, você faz isso mesmo, velho. Eu acho que não funciona, mas funciona para você? Eu estou concordando? Não, eu estou deixando o cara falar. Eu dou bola e falo, meu, fala aí mais isso aí. E o cara vai ficar às vezes meia hora falando. E você ficou escutando essa parada que ele falou do Lúcifer? Eu falei, fiquei, cara. Eu escuto o cara falando de Deus, né? Entendeu? Eu escuto o cara falando de um monte de coisa. Eu não vou escutar. Entendeu? Eu escuto o Mike Baguncinha falando das paradas dele lá na... E eu falo, é mesmo? Cara, Mike Baguncinha é mesmo? O carro estava a 300 km por hora e você atirando. Não é possível. E matou 42. E matou 42, não pode ser. É, aconteceu. Cara, o público é idiota. O público vê isso. Aí ele vê o que é brincadeira, o que pode ser real, o que não pode. E vai atrás da parada, cara. É muito legal isso. Bom, a parte mais gostosa, pelo menos para mim, é que todo dia a gente tem oportunidade de trocar ideia com os caras foda demais. Eu faço questão nessa montagem da agenda. Porque às vezes eu fico chateado. Essa semana, por exemplo, é uma semana que eu não gostei muito da mistura. Tem muito ator na mesma semana. Eu evito. Ator, político, celebridade, não sei o que. Eu gosto de fazer uma mistura que tenha espiritualidade, ciência, não sei o que. Essa é a semana perfeita. Quando está tudo equilibrado. Tem um cara muito de esquerda, outro cara muito de direita para equilibrar. Ou uma semana está mais à esquerda, outra semana está mais à direita. Eu sempre falo para ela. Puta, veio um pessoal muito à direita, cara. Semana que vem não traz tal pessoa. Vamos jogar ele para outra semana. Para ficar equilibrado. E a galera fala, não, não. Realmente, ele está dando voz a todo mundo. E mesmo assim, o pessoal enche o saco. E mais os brothers. Mais os brothers. Isso que tu tem ali, uma amostragem gigantesca, mano. Gigantesca. Sai minha agenda com oito convidados e fala, a gente está merda. Olha quem vai quinta-feira. Aí eu falo, velho, e segunda, terça? Não, esses dias estão bons. Caralho, se eu fizesse três episódios e você não gostasse de um, era um terço. São oito episódios. Ninguém assiste todos. Eu já parto dessa premissa. Não sei se você pensa assim. Eu faço agenda já sabendo que a galera não vai assistir todos porque são muito diferentes. Eu faria. Eu, como consumidor de podcast, quando eu vejo uma agenda, eu falo, pá, que legal. Eu vou assistir dois episódios a semana. Vou assistir um episódio a semana. Eu vou assistir nenhum. É assim que eu faço. Eu não sou obrigado a assistir. Mas tem gente que fala, gostava de você, Vilela, mas você trouxe tal pessoa. Cara, cara, o que eu tenho a ver? Agora você deixa de gostar de mim. Você é muito burro, né, cara? Porque eu trouxe alguém que você não gosta. Fudeu, né? Porra. Aí não. Tem convidado que já foi lá, que vê a agenda, fala, você vai mesmo conversar com tal cara? Fala assim, o que você acha? É, eu vou. Ou o cara vai sentar aí, eu só vou. Fala aí, vai. Fala aí. Tem, porque tem esses caras também. A gente tem que segurar o olho deles. Mas eu fico feliz, cara, que comparado com o começo, as pessoas entenderam legal, cara. Eu te falo que a grande maioria tá muito de boa. E quando alguém enche o saco, as próprias pessoas falam, você não entendeu? Porra. Só vai bolsonarista, né? Como assim, cara? Veio o Calejão, veio não sei quem, semana passada. Você tá falando, ah, é, não sei o quê. Então, assim, o próprio público já solta pra eles que já vier... Cara, mil e trezentos programas, né? Mil e trezentos programas. Cara, veio todo mundo já. Falta gente, falta, mas... Cara, veio gente pra caramba. Aquela nossa parede da fama, tem uma parede lá que é de azulejinho, de cada pessoa que veio. Cara, não tem mais lugar pra colocar. Já foi essa parede, já foi a outra parede e tal. E vai indo, vai indo, cara. Vai indo. E é isso que é legal, cara. Quando é que tu acaba aquela obra lá? Já acabou? Cara, ontem eu tava falando isso com o João, velho. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Acaba essa obra. Ele falou, Vileira, cada vez você muda de ideia. Eu falei, não mudo de ideia, não. É que você vem com um orçamento que não dá pra fazer. Eu falei, arranja um plano B. Porra, pra fazer... A gente fez duas cabines de tradução simultânea, ó. Aí, o que que é... O cara, puta papo chato. Não é chato? Não, né? Não sei, porra. Então, vamos lá. Exemplo. Aí, o cara fala assim. É tanto pra fazer toda a parte de ar-condicionado. Eu falei, meu, eu tenho dois ar-condicionados de outras salas que eu tô usando. Por enquanto, joga aqueles lá. Dá pra jogar? O cara fala, não, eu testei aqui, dá. Aí, eu coloco. Eles quebram uma semana depois. Aí, eu vou falar com o cara. Ele fala, o certo seria ter comprado um novo. Mas tu não falou que dava pra botar? Exato! Porra, mas era só você falar que não dava pra botar, porra. Obrigado! Ou dá ou não dá? Ou dá ou não dá? Não, mas tinha a chance de quebrar. Por que você nunca falou isso, velho? Eu já comprava um novo. E agora, aquelas salas que estavam boas, eles estão secos. Então, é esse tipo de coisa, cara. Sabe o que me atrapola? Que hoje em dia, eu só falo assim. Cara, quanto custa? Só faz. Eu, 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 eu... Assim, ó, Vilela. Eu acho que, cara, pode dar merda nisso? Não faz. Isso é certeza que vai dar certo. Tem uns LED lá no chão que já troquei duas vezes. Eu falei, cara, só acho um LED que as pessoas possam pisar em cima e não quebre mais, cara. Não, mas é mais caro. Eu falei, já tá mais caro. É, porra. Essas três vezes que eu fiz, já ficou mais caro. Coloca um bom, entendeu? Então, tem essas coisas. Essas coisas me estressam, velho. Entendi. Ontem à tarde, eu tava estressado falando com o cara. Cara, eu falei, deixa que eu resolvo. Eu falei, eu e a Fabi resolvem. Não, não. É uma coisa pessoal, cara. Eu vou terminar essa obra aqui. Eu falei, em duas semanas, ele falou. Se tudo der certo, em duas semanas. Eu falei, você não vai terminar em duas semanas. Mas vamos falar a verdade. Tem muita coisa que já foi feita. Pensa bem. Muita coisa que já foi feita. Cara, minha casa... A gente tá na parte agora da fachada. Cara, tá ficando animal a fachada. Porque antes era, cara, um jardim todo zoado. A entrada não era boa. Agora, pô, tem neon, tem não sei o quê. Tem um artista pintando toda a fachada. O portão já era não sei o quê. Tá tudo legal. Mas o estúdio, o auditório, cara, sempre falta alguma coisa, velho. E agora eu falei pros caras. Meu, eu ia fazer debate lá. Eu falei, cara, vai estar a eleição e eu não vou conseguir debate. E nem faria também agora. Do jeito que tá. Não sou louco de levar os caras pra se bater lá. O Datena rolando no chão. Já pensou, moleque? Como que eu vou separar? Olha, você... Eu jogaria água fria em seus caras. Datena e Marçal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Para, hein. Eu ia dar risada, velho. Eu também. Cara, tá muito engraçado, cara. Tá muito engraçado. Tá com o apelidinho, né? Bowles. Esse eu achei engraçado. Qual outro? Da Pena. Todos partem do Pablo Marçal ali, né? Será? Eu acho que sim, né? Da Pena. O Bowles é muito bom, cara. O Bowles acertou. Porque, porra... O cara me dá a cara do do hino nacional lá, né? Esse eu... O resto é boa, cara. Bowles. Essa foi foda. É. Então, assim, a ideia de a gente fazer debate, a gente acha melhor não. É melhor não. Tu já chega longe o suficiente, eu acho. Tá olhando? Tem uns programas que tu faz debate lá que eu fico pensando... Caralho, esse aí eu acho que eu não faria não. Então, mas não tem mais isso, cara. E o último que eu vi... Só o primeiro que eu fiz, que foi o que poderia sair uma agressão. Nenhum outro chegou nem perto disso. Exato. Então, sim. Porque a gente conversa antes. Eu monto um grupo com os caras e falo, olha, a parada é o seguinte. Não pode isso, não pode aquilo. E eu só tô chamando porque vocês respeitam. Eu não tô chamando... Mesmo o último que foi mais tenso, que foi o Arthur com... Foi Meteoro versus MBL. Porque eles já estavam trocando farpas. Mas eles queriam debater e pediram pra, sei lá, os dois. Eu falei, ó, é o seguinte. Não pode ser pessoal. Tá, beleza. E falei com eles antes. Puta, erros, cara. E foi tranquilo. Não teve perto, nem perto de agressão. Foi tenso, foi tranquilo, mas foi um debate. Respeitaram o tempo. Quando eu pedi eu falei, não, agora é a vez dele. Não sei o que e tal. Respeitaram. Porque se começar assim, teve um que a gente fez, que começou a esquentar, já tive que chamar a atenção de um, que foi um sobre familiar lá, é consideração familiar. Cientista versus, assim, aquele é ciência ou não é ciência. E teve uma hora que um cara tava sendo um pouco grosseiro com a mulher. Falei, não, cara, não vamos por esse lado. Cara, bastou isso, o resto foi maravilhoso. Cara, tinha hora que a pessoa falava 30 minutos, todo mundo anotando, o outro falava 30 minutos. Pô, a gente fez debate em cima da guerra de Israel com os dois lados, cara. E foi, o Rock foi, mas o Last e um outro professor defendendo a Palestina. E, cara, tinha hora que os caras falavam 20 minutos e o outro pacientemente escutando. Então, assim, eu sei quem tá indo lá. E tem muita gente que pede pra ir lá, como eu já falo pra Fabi, não vai rolar. Porque vai sair merda, o cara vai lá só pra causar. Então tem essa preocupação. Claro que é, é super, você não tem controle total. Eu tô fazendo um debate, o Brigadeiro e o Cogos, aparece o Nando Moura. Tá, o Cogos, o Nando Moura liga, ou manda mensagem pro Cogos ou pra alguém. Aí o cara fala, ah, você não é homem de vir aqui. Aí o Nando fala, eu vou. E desliga. O que a gente pensa? Legal, vai, tá, brigou com o outro. Você não pensa que o cara vai tá tocando a tua campainha depois de 40 minutos. Ele saiu na hora. Tu se amarrou, não se amarrou? Esse programa estourou. Não foi isso que tu sentiu, Fabi? Você ficou mais nervosa ou mais alegre? Fala a verdade. Mas nesse ano, eu zero preocupação de descambar. Porque eu conheci o Cogos. O Cogos é impossível ele ficar puto ou ir pra briga. Sai na porrada. O Cogos é muito de boa. Então, como ele chamou o Nando, e o Nando tem esse trato, fala, cara, segura. Ele sabe o limite, até porque lá é a minha casa. E ele já falou, não, seu filho mora aqui, não sei o que, tá aqui em cima. Então, a preocupação era controlar o Nando. O Cogos, cara. Eu não preciso falar, ele vai sair pra... Não, o Cogos, cara. O Cogos é... Cara, as pessoas não entendem. É um menino, cara. E foi o episódio que eu mais me diverti na minha vida. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É Mômerreco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. Tchau. Tchau.